Olá, amigos do canal! Continuamos a nossa viagem percorrendo o corredor turístico da Ponta Leste em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro e a 19 quilômetros do centro da cidade nos deparamos com a Praia do Paraíso, onde hoje vamos dar uma paradinha para conhecê-la melhor. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Situada na estrada da Ponta Leste, a Praia do Paraíso é muito bonita e possui um visual excelente para tirar ótimas fotos. Apesar de não ser das mais indicadas para o bem do mar, tem um pier bem legal que é acessado através de um corredor cercado de árvores e pedras. A praia é calma e de fácil acesso, dando para estacionar bem na sua frente. O que não faltam por aqui são boas opções de hospedagem em belas residências. A infraestrutura não é das melhores e o local é objeto de várias críticas de moradores pelo descaso na manutenção e limpeza ambiental por parte dos serviços públicos que parecem terem se esquecido deste paraíso. A praia é precedida pela Praia do Objetivo e seguindo pela Estrada do Leste, logo em seguida encontraremos a Praia do Basílio e a Praia da Tartaruga, que são bem mais próprias para uso dos banhistas. A praia é ponto de partida para passeios de barcos pela região e diversas empresas oferecem serviços de qualidade nessa área, com destaque para a Escuna Aquário e para as lanchas da Anderson Passeios, ambas estabelecidas na Praia do Paraíso. Em abril de 2022, a Praia do Paraíso lamentou a perda de muitas vidas, vítimas de um grande deslizamento de terra nas montanhas próximas, resultado de um constante desmatamento e descuidado desordenado que praticamente extinguiu a Mata Atlântica no local. Segundo a Defesa Civil, foi a pior chuva da sua história em Angra dos Reis e as cicatrizes na paisagem, lamentavelmente ainda são visíveis até hoje, para lembrar que o descuido com a natureza e o meio ambiente pode ser fatal. Em 1970, já havia ocorrido outra grande tragédia natural precedente na região, porém felizmente sem vítimas fatais, devido ao número ainda reduzido de moradores nas encostas. Esse lamentável acidente natural deveria servir de alerta e de exemplo para todos quanto não tenham o mínimo de cuidado com a preservação do meio ambiente. Ainda dá tempo. Nós somos Luiz, Diva e Gabriel Lunardelli, uma família de Florianópolis, Santa Catarina, e criamos este canal com o objetivo de fomentar o turismo interno nacional, ao mesmo tempo em que vivemos uma experiência de viagem familiar que nos fortalece ainda mais a cada dia que passa. A nossa proposta é conseguir visitar e gravar conteúdo com informações turísticas sobre todas as praias do litoral brasileiro, obedecendo o sentido de viagem do sul para o norte. Assim, esta expedição, que começou no Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, vai terminar apenas lá no litoral do extremo norte, na foz do rio Oiapoque, no estado do Amapá. Nós acreditamos que as informações obtidas, colocadas e divulgadas em todos os locais por onde já passamos possam vir a ser úteis a você ou a qualquer outra pessoa que resolva e tenha vontade de conhecer as praias do litoral brasileiro. Nós convidamos a todos os que quiserem nos acompanhar nesta aventura a deixarem aqui gravados os seus comentários, sugestões e opiniões que sempre serão muito bem-vindas e respondidos com muito prazer. Nós já passamos e gravamos por mais de 500 praias brasileiras em vídeos que já podem ser assistidos no nosso canal. Se você também quiser apoiar este trabalho, deixe o seu like e inscreva-se, ativando o sininho para receber as notificações de novos lançamentos. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã com um novo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho